Pessoal, olha o histórico, o solo tem memória. Não sei se vocês conseguem ver, mas ali em cima nós temos uma faixa que historicamente se faz crotalária e aí tem os manejos. Essa área aqui, olhem a diferença no desenvolvimento do trigo naquela faixa que a gente tem lá, pós-crotalária, historicamente, de há cinco anos. E uma condição onde eu tinha milho, aí foi feito painço e foi feito trigo. Perfeito? Então, assim, o que a gente observa? Pelo desenvolvimento do trigo, aqui já é, vamos dizer assim, umas cinco, dez sacas a mais de trigo numa condição como essa, para Resteva, onde a gente tem gremínia, pós-gremínia, né? A gente vê acima também, olha a diferença que dá na faixa aqui. Não sei se vai ser perceptível para vocês, mas onde tem historicamente crotalária, então pós-milho foi feito crotalária, agora tem trigo. E aqui, pós-milho, a gente tinha painço. Olha a proteção do solo como que está, né? Agora vai ser feito tricoderma aqui, pensando em segurar os fusários e tal. Mas a diferença é muito legal da gente ver na faixa, assim, ó. Essa diferença do efeito, principalmente quando a gente olha isso aí numa escala de termo um pouco maior, tá? Só para relatar para vocês aí. Um abraço.